Ah, eu acordei agora! Não, eu tô atrasado! Droga, pera. O professor Ash disse que ela foi encontrar ele na praça central dessa nova cidade. Aí... Ai, droga, eu só sei que eu tô atrasado. Droga, 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 droga. Pera, pera. Eu acabei de acordar e agora eu vou sair. Tá vendo que é o centro dessa cidade? Ele só me trouxe pra essa pensão aqui, cara. Tá, eu acho que é depois desse centro Pokémon gigantesco. Então, pra cá. Tá, é aqui e aí eu preciso só descer ali. Beleza. Professor Ash! Professor Ash! Ai, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? É, que demora foi essa? Ai, desculpa, professor Ash. Eu estava dando banho no Froak. Olha só como ele tá limpinho. Ah, entendi, entendi. Você dormiu demais, né? Não, eu tava dando banho no Froak. Certeza? Tá bom, então. Vou acreditar em você. E quem são essas pessoas atrás de você? É, elas são seus alunos? O que é isso? Não, não. São pessoas daqui mesmo, da cidade. Ah, pessoas da cidade. Tá, entendi. A gente pode conversar em um lugar mais particular? Pode, venha. Vem comigo. Tchau, gente. Tá, você não deve estar entendendo nada do que tá acontecendo aqui, entendeu? Mas relaxa, eu vou te explicar tudinho. Tá, ô, 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 mestre Ash, é melhor mesmo, viu, professor? Porque, assim, eu não tô gostando nada dessas pessoas seguindo a gente. O que tá acontecendo aqui, cara? Ah, eu também não tô... Eu também já tá enchendo o saco disso aqui, já. Vem, vamos embora daqui. Ah, desculpa, meu professor é meio ignorante. Tá, mas aí, que lugar é esse? Onde que a gente tá? Você só me trouxe pra esse lugar aqui e pediu pra eu ficar naquela pensão que você ia me explicar tudo. É hora de você me explicar. Olha, é o seguinte... Oxi. É o seguinte. Ah. Uh, que bonito, né? É... Foco, professor, foco! É porque tem muito Pokémon da hora. Tá. Você sabe que eu não resisti a eles. Sim. Enfim, a gente tá num mundo diferente. É chamado Pokenite, entendeu? Peraí, então o nome desse mundo aqui é Pokenite? Eu achei que era um mundo seu, professor. Não um mundo com nome diferente. Tá, mas enfim, tá, eu tô entendendo. Me explique mais. Bom, basicamente o quê? Nesse mundo aqui, você vai poder treinar com diversas pessoas, entendeu? Não só comigo, obviamente, mas com outras pessoas de todo mundo. Ah, tipo essa menina, aquele cara ali atrás com o Growlite. É tipo essas pessoas? Exatamente. Ah, ela me deu uma relíquia. Ah, obrigado. Obrigado, obrigado. Gente, eu vim pra cá e eu ganhei isso aqui, ó. Olha o meu pé. Uma bota, que louco. E olha, ela tá me dando várias outras coisas. Peguei, desculpa. Era pra mim. Tá, tamo aí. Ai, que legal, que legal. Gostei dessas pessoas. Estou começando a gostar desse mundo. Me explique mais. Tá, professor, o que a gente vai fazer aqui em cima, hein? Primeiro, seja bem-vindo a Pokenite. Uou, que legal. A cidade é bem... Olha, o Roy quase o Shine ali, que legal. Essa cidade vai ser da hora, hein? Verdade, eu não tinha concebido. Vai ser da hora. Aham. Bom, essa cidade vai te ajudar bastante. Por quê? Porque aqui você vai conseguir jogar com diversas pessoas. Você pode até conseguir se tornar um grande treinador Pokémon. Ah, que legal. Então eu não vou treinar apenas com meus amigos. Eu vou treinar com pessoas de fora também, certo? Certo. Isso mesmo, isso mesmo. Que legal. Agora eu tenho o seguinte. Eu tenho uma coisa pra falar pra você. Bom, eu tenho dois desafios pra você. Você tem que pegar dois Pokémons, não importa o qual seja. E por último, eu quero que você pegue um lendário. Pera, pegar dois Pokémons aí até entendo que eu posso pegar qualquer Pokémon, mas pegar um lendário hoje ainda. Só se eu pegar esse aí quase aqui com essa Pokébola, mas ele não tem como pegar. Não tem como pegar, né? Como que eu vou fazer isso? Você é doido. A gente vai pra um lugar muito especial, onde você vai conseguir capturar diversos Pokémon. Eu espero mesmo que dê certo esse negócio. Porque assim, o primeiro desafio eu consigo completar, mas o segundo, que é conseguir um lendário, eu não te dou tanta certeza, viu? Não, não. Você consegue. Você é capaz. Você é muito pupilo, né? É pupilo. Eu espero que eu consiga mesmo, hein, professor? Eu espero mesmo de coração. Agora bora logo, que eu quero completar esse desafio, porque eu quero ficar mais forte e batalhar contra todos os players daqui e ficar, na verdade, e ser o mestre Pokémon dessa cidade e desse mundo. Beleza, beleza, mestre. Já chegamos aqui no lugar que você queria me trazer. Agora é o seguinte, a primeira missão eu preciso o quê? É pegar quantos Pokémons? Dois. Dois Pokémons normais? Sim, qualquer um. Pode ser qualquer um que você quiser. Tá bom, beleza. Só que seja forte, né? Pelo menos. Pera aí, qual foi? Você disse dois Pokémons, você em nenhum momento falou que precisa ser forte, né, cara? Tu quer dizer que você ia pegar um Pokémon fraco? Não. Você tá pegando um Pokémon fraco. Quem disse? Quem disse? É um Pokémon elétrico. Um Pokémon elétrico, talvez, bom. Entendeu? Ele não é bom, bom, bom. Mas é um Pokémon elétrico. Pega aí. Ué, cadê? Não vai conseguir pegar? Calma aí. Calma aí que tá meio complicado, que ele tá fugindo. Calma aí. Ai, preciso sair daqui pra pegar outra Pokébola. Capturei? Capturei? O Pokémon capturado. E foi com a Pokébola vermelha ainda. Beleza, agora eu preciso de mais um Pokémon. Tá, dessa vez. Aqui, ó. Achei perfeito pra você. Eu não vou falar nada pra você, mestre Ash. Não gostei? Não vou falar nada pra você. Tá, deixa eu dar uma olhada. Por enquanto, aqui eu não tô vendo nenhum Pokémon bom. Tem um Ratatale. Tem aqui... Oh, que Pokémon é esse? Não, é muito ruim. Calma... É, gente, eu não tô achando nenhum Pokémon bom, velho. Voltorb. Ah, eu já tenho um elétrico. Eu não vou pegar um Voltorb. Enfermeira Joy! Olha aqui, mestre. Enfermeira Joy. Dá licença, dá licença. Eu só queria falar com ela. Dá licença, dá licença. Tá bom. Ai, que droga. Olha lá, Enfermeira Joy. Como é que você tá, hein? Como é que você tá? Eu estou bem. Ai, ela falou que me ama, mestre. Ela falou que me ama. Ela falou que me ama. Eu não ouvi isso. Eu tava aqui o tempo todo. Não foi, Enfermeira Joy? Não foi? Eu não falei isso. Ela falou. Ela falou. Ela falou sim. É porque ela tá com vergonha, mestre. Ela tá com vergonha. Ela não vai falar isso na sua frente, né? Mas ela falou que me... Eu não te amo. Vamos embora daqui, mestre. Vamos embora. Eu não levei fora, não. Tá bom? Ela tá com vergonha. Tá, ok. Já saímos de perto. Eu vou pegar um pokémon tipo voador. Porque dá pra evoluir. E depois ele fica mais forte. Vamos de perto. Verdade, peguei ele. Bora ver. E? Uh! Pronto. Primeiro desafio concluído, mestre. E aí, cadê meu prêmio? Que prêmio? Ah, tá bom. Vai. Você vai ganhar mais umas... Ultra ball. Ultra ball. A ultra ball. A ultra ball. Ai, tá bom. Toma aí. Qual a ultra ball? Eu vou conseguir pegar lendário mais fácil, mestre. Você não tá entendendo? Mas eu não queria dar elas, né? Ai. Não, não queria. Tá bom. Mas enfim. Falta o último. Tá. Agora o último desafio é pegar o lendário, certo? Mas como é que eu vou achar um lendário aqui, cara? Então, eu e o mestre Ash andamos pelo mapa pra tentar encontrar algum lendário. Mas infelizmente, eu não tive sucesso. Olha, a gente já andou pra caramba. Chegamos no Extreme Hills. Ficamos aqui um tempão. Vocês já me dão umas coisas que, sinceramente, eu não sei pra que eu vou usar. Só se eu for usar no meu frock, que eu acabei jogando ele lá pra baixo. Usei ele aí. Usei, usei. Ah! Meu frock tá evoluindo. Ah, lá. Sai da frente, mestre. Sai da frente que eu quero ver meu frock evoluindo. Ai, desculpa. Ai, calma. Eu também quero ver. Ele tá indo pra Frogadier agora. E foi. Muito bom, muito bom. Olha, ele tá bonitinho. Ele tá tão bonitinho, cara. Vou continuar dando a Harry Candy que você deu pra mim e pra ele. Será que ele vai vôlei de novo? Pra Greninja? Caraca, se ele virar Greninja agora, eu vou chorar. Mas eu acho que só vira Greninja no nível 31 ou 36, ó, mestre. Ele não vai ser agora. É mesmo. Na verdade, eu acho que vai ser agora sim. Não, dá certo. Vai, vai, vai. Tentei. 35. Faltou a Harry Candy. Ai, eu não tenho. A gente precisa encontrar. Ah, gastei tudo. Tá, mas, mestre, eu acho que eu vou falhar na sua missão. Eu não vou conseguir. Ai, um lendário. Ah, então você vai ser um dos... Não, peraí, peraí, peraí. Não, não, peraí. Calma, calma. Me dá o tempo. Me dá o tempo. Me dá o tempo. Peraí, fica aí. Eu vou encontrar um lendário e volto aqui pra você. Calma aí. Vai ser rápido. Eu não vou desistir, não. Tá, eu não posso desistir. Se eu não me engano, o mestre me passou algumas informações que eu posso estar utilizando aqui nesse novo mundo. Então, simplesmente, se eu chegar aqui e dar barra case, eu consigo abrir essa aba. E com essa aba tem aqui, ó, chave de lendário. Ah, é chave lendária Shine. Tem chave lendária, chave mega, chave Shine, chave Ultra Beast, Ultra Beast Shine e modificados. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir uma chave lendária Shine. Tá, encontrei. Se eu não me engano, eu posso abrir essa caixa aqui e eu quero abrir tudo. Ah, ganhou o lendário. Ganhou o lendário. Beleza. Tá, ok. E agora eu só preciso pegar isso daqui. Tá, mas eu vou mostrar dois lendários pro mestre. Não vou mostrar só um, não. Tá, eu vou abrir outra caixa aqui agora e vamos dar uma olhada. Eu peguei um Axie. Um Axie Shine. Beleza. Eu tenho dois lendários agora. Ai, cara, infelizmente eu não vou conseguir mais lendários com essas caixas roubadas. Então eu vou ter que apresentar só esses dois lendários pro meu mestre. Eu espero que pelo menos ele fique feliz. Mestre! Oi! Ash! Oi, Ash! Oi! Cadê? Bota o computador aqui pra mim, por favor. Ok, boa. Tá. É... Você vai se impressionar com os dois lendários que eu encontrei. Pode olhar? Você pediu um, não foi? Olha aí pra quê, meu? Tá comigo. Sim. Ah, tá com o dinheiro? Você pediu um, não foi? Sim. Eu peguei um Axie. Ó. Que isso? Que bonitinho. E ele é... Shiny. Realmente, olha que bonitinho. Ele é Shiny. E o outro lendário que eu peguei, você duvidou de mim, né, mestre? Claro que eu duvidei. Eu peguei um Victini. Shiny também. Como que você conseguiu fazer isso? Mestre, pode me chamar de... Mestre Pokémon. Pode me chamar, Ash. Pode falar, pode falar, pode falar. Não, você não é o Mestre Pokémon. Fala aqui no meu ouvido. Fala aqui no meu ouvido. Fala, vai, vai. Ah, eu sei, eu sei. E eu completei as missões. Cadê meu prêmio? Foi as duas. O primeiro, que era capturar dois Pokémons, e eu consegui. O segundo, que era capturar um lendário. E eu capturei dois lendários. O que você tem? Eu já tenho isso, mestre. Eu quero Master Ball. Deixa eu tirar... Não quero. Deixa eu tirar uma foto sua. Por que você tá tirando foto minha? Porque eu vou botar lá na... Não sei da cidade. E te chamar de caloteiro. Ei, por que caloteiro? Como você usa falar isso de mim? Ash, você me prometeu coisas maravilhosas. Espera aí, rapidão. Ah, mas você sabe que isso eu posso fazer depois. Ah, peraí. E agora, quando eu chego aqui, vou atrás da minha recompensa. Depois de completar os objetivos, você não me deu nada. Ah, depois a gente resolve isso. Eu prometo te dar um outro Pokémon. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou aproveitar como esses dois Pokémons meus são fortes. E eu vou evoluir mais eles. Porque eu quero começar a batalhar com a galera aqui do... Do... Desse mundo, entendeu? Exato, do Pokenite. Entendi. Tá, mas aí, o que você acha? Eu capturei dois lendários e três Pokémons. E aí, eu tô pronto pra esse mundo? Tá pronto. Agora você precisa fazer sabe o quê? Agora, a única coisa que falta é o pessoal entrar no servidor e usar esses três comandos para ganhar um desses VIPs. Que são VIPs de três dias. Caramba, é sério? Então, a galera vai entrar aqui no mundo de Pokenite e já vão ganhar VIPs pra ajudar eles aqui no mundo? Isso mesmo. Tá, mas como é que eles fazem pra entrar aqui no mundo do Pokenite? Porque foi você que me trouxe aqui. Todas as informações estão na descrição. Tá, então é só eles irem na descrição, pegar todos os dados e entrar aqui pra jogar comigo. Sim. Caramba. Tá, então eu espero todo mundo aqui. Eu quero ver todo mundo vindo jogar comigo. E eu quero muito ver quem vai conseguir me derrotar e quem vai conseguir lendário mais rápido do que eu. Porque assim, o mestre não viu, mas só vocês viram, né? Mas enfim, eu fui atrás com minha raça e consegui. Eu quero ver se vocês conseguem também. Quem entrar no servidor, comenta aí embaixo o hashtag eu consegui. É isso. Tá, mestre? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos explorar mais um mapa, o mundo na verdade. E eu quero que você pegue mais Pokémon, porque esses aí eu não acredito que você conseguiu ter um fato. Você não acredita, mestre. Mas Ash Cat ou da cidade de Palette, eu capturei um Pokémon lendário mais rápido que você no início da sua jornada. Eu não acredito. Acredite, tá na minha mão. Vamos, Anxie. Vamos explorar e conseguir mais lendários. Vamos, Anxie. Vamos. Obrigado.